Nesse momento, nesse momento, vai descendo os presos que vão ser levados para o Instituto Médico Legal, para o ML, aqui em Osasco, em São Paulo. Essa equipe vai acompanhando, para e passo, a operação policial, que a polícia civil de Carafico Iva. O clima de expectativa por aqui, nós vamos acompanhando. O clima de expectativa, indivíduos perigosos, e a polícia realizou um trabalho. Foi difícil, foi montada uma força-tarefa. A polícia fortemente armada, os investigadores, o pessoal da tropa de elite, a polícia civil, os investigadores, montando um esquema forte de segurança. Agora vai levar para fazer corpo de elite em São Paulo. E aí Obrigado.